Bom dia, bom dia, senhores deputados, senhora deputada, convidados e convidadas, estimados catarinenses que acompanham a presente reunião originária da Comissão de Saúde, nos termos do artigo do regimento interno, declaro aberta a presente reunião e coloco em discussão e votação a ata da reunião ordinária anterior, que já foi devidamente encaminhada aos senhores deputados e à senhora deputada que fazem parte desta comissão. Consulto se há algum deputado que queira fazer alguma retificação na ata. Não havendo retificação, colocamos em votação, quem estiver de acordo com os termos da ata encaminhada podem permanecer sem manifestação. Ok, está aprovada a ata da sessão anterior. As nossas convidadas e convidados eu mencionarei em seguida, que vamos primeiro fazer apreciação aqui de alguns itens da reunião ordinária, em seguida vou anunciar os convidados e abrir o debate também. Peço a gentileza, então, apenas de aguardar os minutos. Nós temos correspondências recebidas, o ofício 248 da Autoria da Câmara Municipal de São José, que encaminha a moção de apelo 14-2021, solicitando que seja providenciado urgentemente o conserto dos geradores do Hospital Regional de São José, doutor Homero de Miranda Gomes. Como encaminhamento desse ofício, proponho que façamos o encaminhamento à Secretaria de Estado de Saúde para que tome as providências devidas. Consulto, senhores deputados, senhora deputada, se podemos dar esse encaminhamento. Ok, havendo a concordância, deliberamos no sentido do encaminhamento, então, para a Secretaria de Estado da Saúde. O ofício 25-2021, de Autoria da Câmara de Vereadores de Rodeio, que encaminha a moção de apelo 3-2021, na qual solicita que o Poder Executivo tome medidas administrativas urgentes para a compra de vacinas contra o coronavírus, covid-19, para contemplar o plano de vacinação implementada pela União. É aquela discussão que nós já temos feito aqui de forma reiterada, no sentido do Estado também ser proativo, nesse sentido da compra, já aprovamos, inclusive, a legislação. Da mesma forma, proponho, doutor Vicente, o encaminhamento desta decópia, dessa moção à Secretaria de Estado da Saúde, para que ela tome conhecimento e perceba também a quantia de mobilização que está havendo no Estado afora, a respeito desse assunto. Consulto se há alguma oposição a esse encaminhamento. Doutor Vicente, pois não? Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, as pessoas convidadas. Eu acho que a comissão deveria colocar a cópia desse pedido do município de Rodeio, esses vereadores de Rodeio, dizendo que é mais uma de tantas que chegaram solicitando para que o Estado, que já está liberado para comprar a vacina, o faça, e que ele também seja encaminhado à FECAM, com mais uma forma de pressão para que, além da União, nós possamos receber em Santa Catarina vacinas de outras fontes, como prevê a lei. Então, é isso. Obrigado. Usar o expediente para fazer outro expediente forte. Ok, obrigado. Consulto se há algum encaminhamento contrário. Não havendo, então, determino a assessoria, fica deliberado o encaminhamento e determino a assessoria e providência para encaminhamento à Secretaria da Saúde, relatando, então, que é mais de um dos ofícios recebidos, encaminhando também cópia da moção à FECAM para que tome conhecimento que os municípios têm feito estas solicitações, que as câmaras e vereadores têm feito solicitações, a exemplo dessa que vai anexar. Ordem do dia, discussão e votação, requerimento de autoria do deputado José Lopes, que requer aos membros dessa comissão de liberação, a fim de aprovar o requerimento que pugna pela convocação do senhor Armando Taranto Júnior, ex-clínico de Rancho Grande, para apresentar aos membros da comissão o método de tratamento aplicado pelo município de Rancho Grande em favor dos pacientes COVID de serviço público. Nós temos seguidamente convidado aqui, atendido pedidos de convites para que venham autoridades falar em nossa comissão, o deputado requer aqui, apenas ele coloca como convocação, eu apresento a proposta de fazermos, atendermos o pedido, mas como convite, como temos feito às demais autoridades, que ele seja convidado, então, para vir na próxima reunião ordinária ou numa das próximas reuniões ordinárias, para fazer esse, atender esse requerimento o deputado Gessé. Coloco em discussão o encaminhamento de que seja feito o convite, então, ao senhor doutor Taranto Júnior, ex-clínico de Rancho Grande. Não havendo discussão, coloco em votação, senhores deputados, senhora deputada, se aprovarem, permanece como se encontra. Ok, está aprovado, então, o convite à mencionada pessoa para que venha a esta comissão e dar o seu depoimento conforme é requerido. Discussão e votação de pareceres. Nós temos na ordem do dia 2 projetos de lei, um deles relatado pelo deputado Jair Mioto. Consulto o deputado Jair Mioto se está em condições de já fazer o relatório do PL 302. Senhor presidente, não está pronto ainda o relatório? Creio que na próxima reunião poderia apresentar. Perfeito, retiramos, então, da pauta o projeto de lei 302, cujo relator solicita essa retirada e temos ainda em pauta uma matéria distribuída, avocada por mim como presidente, que passo a relatar em seguida. Pareceram o projeto de lei 17-2021, que altera a lei 17-335. para incluir no calendário oficial do estado de Santa Catarina o dia estadual pela vacinação e em defesa dos trabalhadores da saúde a ser comemorado anualmente no dia 18 de janeiro. Procedência parlamentar, deputada Paulinha. Esta matéria foi aprovada na CCJ com emenda substitutiva global, corrigindo a técnica legislativa. Em seguida, foi remetida à presente comissão, onde avoquei nos termos regimentais. Inicialmente, verifico que a matéria se coaduna perfeitamente à temática dessa comissão. Em tempos tão sombrios, em que se busca, por meio da desinformação, de outurnamente desacreditar a ciência e os sistemas públicos de saúde, a descoberta de vacinas de combate à Covid-19 e o marco inicial da vacinação dos profissionais de saúde em nosso estado merece ser lembrada. A razão pela qual nós termos, do artigo 79 do Regimento Interno, na condição de relator, no âmbito dessa comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 17-2021. Faço um adendo aí com o substitutivo global apresentado e aprovado na CCJ. Portanto, esta lei, ela estabelece o dia estadual de vacinação em defesa dos trabalhadores da saúde. O meu voto é pela aprovação do presente projeto de lei. Coloco em discussão. Queria aproveitar, presidente, só para saudar todos os presentes e dizer que não vou esquecer a data, porque é o dia do meu aniversário, então, já sei que é o dia estadual pela vacinação em defesa dos trabalhadores da saúde. De acordo... Perfeito. Perfeito, deputado Maurício. 18 de janeiro. Fosse 18 de outubro, seria dia do médico e também seria meu aniversário. Feito o registro, continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os senhores deputados e a senhora deputada, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Muito bem. Nós temos a alegria de ter aqui, participando na nossa mesa, e vamos identificar aqui na nossa sala, quem vai estar para o debate, a conscientização da população sobre a importância e a gravidade do câncer de pele, melanoma, com os seguintes convidados. Maria Conceição dos Santos, assistente social, representando, nesse ato, a senhora Leonie Margarida Sim, que é a presidente da Associação Brasileira de Portadores de Câncer. Ana Maria Conceição está presente, já estou visualizando aí, quiser... Ah, já fez o sinal aqui. Em seguida, vamos lhe passar a palavra. Também presente, doutora Lucila Serqueira Lima, especialista em Oncologia Clínica do CEPOM. Seja bem-vinda, doutora Lucila, também. E, representando a Secretaria de Estado da Saúde, e o secretário André Mota Ribeiro, está presente a Karen Scheren Bastos. É isso, Karen, tudo bem? Seja bem-vinda também. Muito bem. Nós vamos, então, passar a palavra. Consulto-se a doutora Lucila ou a doutora... Ou a Maria Conceição, que vai falar primeiro. Vamos, pela ordem de chegada aqui, foi a Maria Conceição, foi a primeira que entrou aqui, pode ser. Vou passar a Maria Conceição para ti, se puder aí, em torno de sete a dez minutos aí, fazer a sua fala, e em seguida passamos para a doutora Lucila, depois também se a Karen, que representa o secretário, desejar fazer uma breve fala, e abriremos os debates. Maria Conceição, contigo a palavra. Ok, bom dia a todas e a todos. Não sei se estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo bem, sim. Ok, fico bem contente por estarmos aqui representando, não só falando sobre um tema muito importante, mas também representando os pacientes. A MUC, ela tem como defesa os direitos dos pacientes, é muito bom participar desse debate. Eu tenho uma pequena apresentação para fazer, posso compartilhar a tela? Acho que ficou sem som. Quando a senhora fez o teste antes, ele apareceu bem na tela, pode fazer. Ok. Pois é, o teste deu bem, só que agora eu não estou conseguindo. Vamos tentar novamente, deixa eu ver. Bom, não sei o que houve, meu teste tinha dado ok, só que agora eu não estou conseguindo. Liga a sua câmera. Sua câmera também está desligada. Quem sabe é isso? Ela está ligada agora? Agora está. Agora desligou novamente. Quando eu compartilho a tela, eu puxo para compartilhar, ela desliga a câmera, não sei o que está acontecendo. Bom, então eu vou falar, tá? Eu não consegui compartilhar, que pena eu tenho. Então eu vou só fazer a apresentação, não sei se vocês vão conseguir me ouvir, mas eu vou tentar explanar mais ou menos o nosso assunto. Pena, eu tenho imagens tão lindas, né? Mas vamos lá. Estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Ok. Nós temos uma apresentação, porque o mês de maio, ele é um mês de conscientização do câncer melanoma. A gente já trabalha, dezembro laranja, né? Como uma campanha nacional da prevenção do câncer de pele. Então essa campanha é uma realização do Instituto Vencer o Câncer, junto com o Melanoma Brasil e o Projeto Camaleão, com apoio técnico da Colabore. E nós, como associação de defesa dos direitos, não poderíamos deixar, porque nós trabalhamos forte na conscientização de vários tipos de câncer, mais forte ainda no câncer de mama, mas vamos lá. Isso é como se fosse... Como podemos juntos melhorar o cenário do câncer de pele no Brasil? Eu acho que vou falar um pouquinho da MUC. A MUC foi fundada em 2000. É uma organização da Sociedade Civil, MOCIP, constituída por voluntários, sobreviventes de câncer, cuidadores e simpatizantes da causa. Há 21 anos atuando na causa oncológica, a MUC se orgulha de ser reconhecida como legítima representante dos direitos dos pacientes com câncer, sendo cada vez mais demandada nos assuntos que se referem ao câncer. Em suas ações, persegue incansavelmente o acesso público e transparente ao SUS, dentro dos princípios da universalidade, integralidade, igualdade e participação da comunidade. O nosso propósito é salvar vidas ao reduzir a mortalidade por câncer e empoderar o paciente como indivíduo e ativista da causa por meio de projetos transformadores. Eu mesmo costumo falar que eu sou uma paciente empoderada. Desde 2007, eu sou uma sobrevivente de câncer de mama. Então, eu costumo falar que eu sou o verdadeiro propósito da MUC. Falar um pouquinho de câncer melanoma. O câncer de pele melanoma, ele tem origem nos melanócitos, células produtoras de melanina, substância que determina a cor de pele e é a mais frequente em adultos brancos. O melanoma pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de manchas, pintas ou sinais. É o tipo mais grave devido à sua alta possibilidade de provocar metástase, de disseminação do câncer por outros órgãos. Ela é uma doença muito silenciosa. Às vezes, as pessoas não dão a importância pela aquela manchinha que aparece. Mas ela também vem ser... Ela determina um grau bem agravante por a gente não dar tanta essa importância e de ter uma procura por um diagnóstico em função disso. Na região sul, câncer de pele melanoma é o mais incidente quando comparado com as demais regiões para ambos os sexos. Nós, pelo menos Florianópolis, a gente vive em uma cidade litorânea onde o sol é bem convidativo. Nossas praias lindas, maravilhosas, né? Aonde estamos, né? Alguns números. Isso foi alguma pesquisa. Foi uma pesquisa que nós fizemos dentro do site do Inca. O Brasil registrou em 2019 1.978 óbitos advindos do câncer de pele melanoma, sendo 1.159 em homens e 819 em mulheres. Isso é um dado do Atlas de mortalidade por câncer. Foram constatados aproximadamente 5 mortes por dia em decorrência de melanoma. Para câncer de pele não melanoma, no ano de 2019, o Brasil registrou 2.616 óbitos, sendo 1.488 em homens e 1.128 em mulheres. No sul, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes representou quase o dobro da registrada para o Brasil. A estimativa para 2020, 2021, 2022, aponta que ocorrerão 8.450 casos novos de câncer de pele melanoma anualmente. Isso são dados do Inca. Claro que a gente sabe que alguns fatores de risco, mais importante a exposição à radiação da ultravioleta, UV, presente nos raios solares e usadas nas unidades de bronzeamento artificial, as famosas câmaras de bronzeamento. O risco de desenvolver câncer de pele é proporcional à exposição acumulada de raio UV. A genética e a cor da pele também influenciam, sendo mais afetados as pessoas de pele clara, que não se bronzeiem com facilidade, que têm cabelos loiros ou ruivos e olhos claros. Eu andei olhando, o Blumenau tem uma incidência muito grande de câncer de pele. Não sei, por ser uma zona com pessoas mais claras. E quanto a tratamento, a gente fala em tratamento no SUS, em alguns medicamentos, o medicamento da carbazina, conforme a orientação da diretriz de diagnósticas e terapeutas, a DDT, para melanoma cutâneo. São alguns tratamentos que a gente tem. Em janeiro, tivemos uma consulta pública de incorporação de novas opções terapêuticas para o tratamento em primeira linha do melanoma avançado não cirúrgico e metastático no SUS. A comissão analisou as evidências científicas de todas as terapias disponíveis para a doença, que são ela, a terapia-alvo com os medicamentos vemuraveminib, drapevenib, cobimetinib e tramectinib. E a imunoterapia com os medicamentos ipilimumab, nevolumab, pembrolizumab. Ainda em tratamento, na avaliação da Conitec, comparou as opções aprovadas pela Anvisa, descrita acima como como e já disponível no sistema público de saúde. O plenário recomendou pela não incorporação das tecnologias, por apesar da comprovada eficácia dos tratamentos, estes não demonstraram ser custos efetivos e o que traria um impacto orçamentário inviável para o SUS. Em Santa Catarina, depois eu gostaria até de uma informação maior, mas o pembrolizumab somente por apax administrativas é fornecido, né? E o nivolumab não padronizado somente para pacientes de pesquisa clínica. E é onde a gente quer chegar, a gente quer chegar no diagnóstico precoce, isso é uma luta da MUC já desde muito tempo, não só para câncer de mama, mas como agora como diagnóstico precoce para câncer de pele, porque o melanoma é uma doença que facilmente poderia ser diagnosticada ainda no início, porém 15% dos pacientes são diagnosticados em fase de metástase. O diagnóstico precoce continua trazendo maiores chances de cura do tumor e até mesmo reduzindo as chances de uma intervenção cirúrgica. E acesso ao tratamento, nós também queremos acesso ao tratamento para todas as patologias. Queremos que o paciente consiga ter acesso ao tratamento de maior eficácia, como as terapias alvo e imunoterapia. Os novos tratamentos conseguem melhorar as respostas em fases iniciais da doença. Com resultado positivo na cura com tumor. Além disso, os novos medicamentos eles contribuem para ativar o sistema imunológico, ajudando o organismo a combater o tumor. As novas terapias inclusive possibilitam a substituição de tratamentos tradicionais de quimioterapia que não conseguem atuar de forma tão específica nas células, impactando tanto nas células cancerígenas como nas saudáveis. E qualidade de vida, queremos qualidade de vida. Quem não quer, né? Queremos que o paciente tenha uma vida bem perto da normalidade, sem correr riscos e que ele consiga chegar à cura. E como faremos isso, né? Através de políticas públicas estamos aqui debatendo essa questão para chegar onde queremos medidas urgentes precisam ser tomadas por meio de políticas públicas buscando atualização da PCDT, levantamento de dados, implementação de programas, reconhecimento da doença pela especialidade médica, engajamento da sociedade civil, ações que estão sendo desenvolvidas para tal, né? Audiência pública, campanha e olhe para essa cura, né? Que é bem importante tu olhar, tu conhecer ali o seu corpo para qualquer anormalidade que apareça, divulgação da doença por redes sociais, engajamento da sociedade civil para participar dos processos de decisão e saúde com o objetivo de prentear o acesso aos tratamentos essenciais para os pacientes, levantamento de dados como dados de números de pacientes diagnosticados em tratamentos realizados nas unidades dos CACOMS, valor gasto com a compra de medicamentos por ano, como é feito o custeio desses medicamentos no estado de Santa Catarina, e mais importante ainda, uma coisa que eu vou colocar aqui que é muito importante, eu acho que a atualização da lista de espera por pacientes, é importante, esse processo foi um processo de criação de um sistema tão valioso, tão importante para os pacientes e que ele não está atualizado, às vezes a gente não consegue, nós como associação, a MUC, muitas vezes nós não conseguimos fazer a pesquisa para o paciente, então eles nos procuram e às vezes a gente entra lá e não está, então eu já faço aqui além de toda essa questão, como eu falo, nós não temos o conhecimento técnico, mas nós estamos aqui como defesa do paciente, querendo que esses medicamentos, que eles sejam inseridos nas diretrizes diagnósticas e terapeutas, porque eles são, a gente está falando tanto em eficácia hoje em função das vacinas e esses dois medicamentos são super importantes serem prescritos juntos, porque ele é comprovadamente que é o tratamento que é altamente eficaz no tratamento de melanoma metastático. Obrigada pela atenção e nós contamos com o apoio dessa casa, dos profissionais que estão aí presentes. Muito obrigado, muito obrigado a você, Maria Conceição, pela sua exposição. e pela manifestação da preocupação efetiva de que esses medicamentos sejam inseridos nas diretrizes diagnósticas, depois talvez a Karen até possa nos dar alguma informação a mais, mas agora, além de registrar também a presença do deputado Valdir Cobalquine, que também participa da reunião, além do deputado Vicente Calopreso, que é o nosso vice-presidente, deputado Ada, deputado Maurício Skodilac, deputado Jair Mioto, vamos passar a palavra para a doutora Lucila Cerqueira Lima, doutora Lucila, especialista em oncologia do CEPOM. Doutora Lucila, pode fazer uso da palavra. Bom dia, bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite de estar presente aqui nessa audiência pública, representando o CEPOM e tratando de um assunto tão importante quanto o melanoma maligno. Como já foi falado, o melanoma maligno é uma doença, é um câncer de pele, ele é extremamente prevalente em Santa Catarina e extremamente, vamos dizer assim, ele tem uma, além da prevalência, ele tem uma mortalidade muito alta. Então, conforme também já foi dito, o sul do Brasil é o local em que mais tem melanoma justamente pela cor da pele dos pacientes, das pessoas, geneticamente também ele tem maior propensão, até talvez pela genética europeia e também pela grande radiação de UVA e UVB, que é os raios solares, que são os raios solares e que, portanto, nos transmite ou nos dá, então, essa maior possibilidade de ter o melanoma. Os raios solares, UVA e UVB, pela praia imensa que nós temos em Santa Catarina e mesmo pela pela agricultura familiar, então, que coloca desde cedo as crianças, os adolescentes, no tratamento do campo, né, da agricultura, junto com os pais. O principal fator de risco é realmente a exposição solar durante a infância e adolescência. Então, essas pessoas deveriam ter maior noção do que poderia ser feito para a não exposição solar tão importante, né? Seria, então, como podem ser evitadas essa exposição solar. e a gente tem feito isso lá no CEPOM com os pacientes em geral. O que nos falta, eu acho, talvez no Estado, é mais campanhas de divulgação dessas orientações para a população em geral. A gente não tem visto isso no Brasil há muito tempo. Há alguns anos que a gente não vê mais essas campanhas de prevenção. Alguns disseram que não era importante, mas o que sobrou de prevenção, me parece, é o que se tinha no passado. Hoje, em Santa Catarina, a gente não faz prevenção de câncer de pele, praticamente. Eu não sei se a Karen depois vai poder dizer alguma coisa à Secretaria de Saúde, mas eu não percebo isso, eu não vejo isso, né? Num mês como o de melanoma, por exemplo, como está sendo esse mês de maio, a gente não teve nenhuma campanha de prevenção. A gente está conversando aqui a um nível fechado, mas não para a população em geral, me parece. Então, assim, e o esclarecimento da população, ela é muito importante, porque tem uma prevenção primária que pode, onde pode ser evitado, então, o câncer de pele, principalmente o melanoma. Essa prevenção primária se faz com o uso de protetores solares, e os pacientes reclamam muito do preço do protetor solar. Isso seria uma coisa muito interessante a se conversar sobre a distribuição de protetor solar, principalmente para os agricultores, né? Que tem um pouco a aquisição, pouca possibilidade financeira de aquisição. A outra situação seria também, nessa prevenção primária, sempre colocar dos períodos em que a exposição ao sol deve ser evitada. Isso em campanhas de prevenção poderia ser feita muito bem, né? Outros são as proteções como chapéu, mangas compridas, calça, óculos, e etc. E, claro, fazer um rastreamento que poderia ser feito também nas secretarias municipais de saúde, nas UPAs, etc. com... Tivemos um problema com o áudio. Etc. Estou voltando aqui. Isso, ok. Com rastreamento. Deu certo? Sim, está ok. Ok? Está ok. Está ok. Então, com rastreamento da população através das secretarias de saúde e contratando, então, dermatologistas. Eu sei que muitas delas têm dermatologistas, mas fazer, então, um grande rastreamento seria bem interessante. Embora, também, alguns digam que rastreamento não é tão importante. O problema é que Santa Catarina é um estado pequeno, com uma população pequena, com uma alta taxa de morbidade e mortalidade por melanoma. Então, eu acho que aqui seria fundamental ter essa possibilidade de um rastreamento. Isso não é importante no norte, no nordeste, no centro-oeste, afinal, pessoas com pele mais escura, mas aqui em Santa Catarina isso é muito importante. Hoje, nós temos no CEPOM, só para ter uma ideia, desde 2012, eu fiz um levantamento, nós temos no CEPOM mais de mil pacientes diagnosticados com melanoma. 75% desses pacientes já vieram a óbito, diferente da maioria dos outros cânceres, como, por exemplo, o câncer de mama, onde nós temos bons tratamentos, boas possibilidades de prevenção, a mulher está muito alerta, mas para melanoma a gente não tem essa conscientização, a população em geral não tem essa conscientização. Os agricultores têm que trabalhar na lavoura, mas as praias vivem cheio em horários extremamente, onde tem um extremo diluição de UVA e UVB como de horários de 11 às 3 horas da tarde, ninguém sai da praia. Essas conscientizações deveriam ser feitas com muita, muita frequência no estado. Hoje é interessante lembrar que o melanoma também, o diagnóstico principal, o tratamento principal é cirurgia. E a gente tem hoje no HU uma grande referência de tratamento aqui na Grande Florianópolis, eu não sei como está o interior do estado, mas na Grande Florianópolis e nos municípios afins, a gente tem hoje o HU, que é um grande tratador de melanoma, o de tumor de pele, nós temos o próprio CEPOM, que quando se faz um diagnóstico vai pra lá, nós fazemos todo o tratamento de cirúrgico pra melanoma e outros locais também, eu vejo que muitas UPAs, muitos serviços de saúde municipais mandam já pra gente o paciente com boa cirurgia de retirada de sinais que no fim acabam sendo melanoma. Mas isso a gente tem a maior possibilidade. Quanto ao tratamento, como já foi dito, o tratamento quando o diagnóstico, quando a metástase já se estabelece, mesmo pra um tratamento adjuvante, realmente isso é uma coisa a nível nacional, isso deveria ser um esforço nacional de implementação de novas drogas. infelizmente não foi considerado como positivo esse tratamento do melanoma, como por exemplo imunoterapia que é um tratamento curativo. Então nós hoje fazemos no SUS um tratamento que já vem da década de 80, só pra os senhores terem uma ideia, que é o DTIC, como já foi comentado, esse tratamento já era o tratamento a ser feito lá em 1980, a gente continua fazendo isso no SUS e nas nossas clínicas privadas nós tratamos com imunoterapia os pacientes ou com drogas terapias alvos. Existe uma curabilidade muito alta nesses tratamentos. Pelo menos a imunoterapia deveria ser, acredito, como ex-gestora já de instituição pública e como presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, eu digo que esse deveria ser um tratamento já instituído no SUS para a melanoma, onde uma PAC, uma autorização de procedimento de alta complexidade poderia ser instituída no próprio Ministério da Saúde e repassando a Secretaria de Saúde, a Karen pode falar isso posterior, já o valor, já o medicamento comprado pelo próprio Ministério da Saúde como vem acontecendo com medicamentos de alto custo em todo o Brasil, tanto para em Oncologia Clínica como para Onco-Hematologia. Bom, de qualquer forma eu fiz um resumo rápido, eu gostaria muito até de responder perguntas mais do que falar a respeito porque a gente acaba falando e acaba até ultrapassando alguns pontos importantes, mas é uma visão geral sobre o melanoma no Estado, eu acho que eu gostaria de conscientizar principalmente os senhores que poderiam fazer alguma coisa a respeito da Secretaria de Saúde também, da necessidade de fazer campanhas públicas no nosso Estado, isso não é nem a nível nacional como eu digo a respeito do tratamento, porque o tratamento se faz lá em cima com o Ministério da Saúde, sociedades médicas, etc, o Inca, mas assim, prevenção, uma coisa que a gente pode fazer no Estado. Obrigada. Obrigada, doutora Lucila, sim, tendo que devemos intensificar as campanhas de prevenção, é importante que o Estado faça isso, mas vamos, antes também de abrir para perguntas e outras falas, nós temos a Karen, que representa aqui a Secretaria de Estado de Saúde e o seu secretário, Karen, foram colocadas inclusive algumas, além do que você ia falar, algumas questões já pelas nossas debatedoras anteriores, e eu queria também aproveitar esse momento para dizer que uma ocasião nós fomos, nós vimos aí uma exposição, foi na própria Assembleia, eu até não, se eu não me engano, era o doutor Vicente Caropreso, que era o secretário de Saúde, hoje é o nosso vice-presidente aqui da Comissão de Saúde, se não me engano, era sobre telemedicina, alguma coisa assim, que iria inclusive umas máquinas para os municípios, que depois seriam encaminhadas então, uma espécie de fotografia para a central, eu não sei, Karen, se você pode também depois nos dar alguma informação sobre isso, se está funcionando, enfim, eu vou lhe passar a palavra, se vai falar, e depois se ficar alguma questão, nós vamos abrir então para o debate, o doutor Vicente já está erguendo o dedinho aí, doutor Vicente, quer falar antes da doutora Karen sobre essa questão que eu coloquei? Bom dia a todos os participantes, eu, quando eu fui o secretário, nós aumentamos o número de municípios com a tele e dermatologia, a secretaria dispunha de uma retaguarda muito boa para avaliar todo um protocolo que é feito para fotografar as lesões e fazer uma triagem daquilo que é suspeito, daquilo que é, enfim, fazendo uma ponte exatamente com os médicos da ponta, do outro lado, da onde são enviados as pessoas, é um processo que funciona, pelo menos funcionava muito bem, e espero que tenha sido aumentado o leque de ação dessa forma de telemedicina que funciona muito bem, Santa Catarina, em relação a outros estados estava bem na época, a gente tinha vontade de expandir para outros tipos de meios diagnósticos também, mas a tele radiologia sempre foi um brinco para a secretaria de Santa Catarina, então, é isso aí, depois eu posso adicionar mais alguma coisa. Ok, obrigado, doutor Vicente, deputado Vicente, nosso ex-secretário de saúde também, membro aqui da comissão, vice-presidente, Karen, é contigo agora, liga seu microfone aí, pode fazer uso da palavra. Bom dia, obrigada pelo convite, achei ótimo o deputado já tocar no assunto da telemedicina, porque, na verdade, exatamente sobre isso que eu quero conversar, tá, eu faço parte da telemedicina desde 2016 e vi a telemedicina crescer muito, principalmente a teledermatologia, o serviço de telemedicina é um serviço de referência nacional, eu faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia da Teledermato Nacional e toda a inspiração atual da teledermatologia é inspirada em Santa Catarina, para vocês verem como os dados foram à frente e realmente Santa Catarina é pioneira na teledermatologia, tá, falando um pouquinho assim, tentar esclarecer um pouquinho sobre os dados, até depois eu vou falar sobre Blumenau e a Maria Conceição disse que é um lugar onde a gente tem bastante diagnóstico de câncer de pele, eu rapidamente entrei no sistema aqui e vi quantos laudos de telemedicina Blumenau tem, mas tentando esclarecer um pouquinho os últimos dados mais fidedignos que a gente tem porque por causa da pandemia pelo INCA os dados são de 2019 a gente tem 185 mil novos casos de câncer de pele no ano, tá, só que desse melanoma que é o tumor raro é um tumor letal é um pouco mais raro é 8.4 tá, então concordo muito com a doutora Lucila que o mais importante é o diagnóstico precoce se focarmos no diagnóstico precoce nós temos 90% de chance de cura né, então como já foi falado aquela manchinha que muda cor, formato, tamanho em pessoas mais claras que a gente chama de fototipos né, mais claros fototipos 1 e 2 pessoas que queimam que nunca bronzeiam que se expuseram muito ao sol na infância que tem uma história familiar positiva de câncer de pele essas são as pessoas que a gente precisa tomar mais cuidado porque o diagnóstico mais sério dos cânceres de pele é o melanoma que felizmente é o menos comum tá os mais comuns são os tumores não melanomas que é o carcinoma base celular e o carcinoma epidermóide que a gente tem uma taxa de letalidade e nessa fatização muitíssimo menor e o foco do estado é realmente o diagnóstico precoce e o que que o estado tem feito até agora infelizmente em dezembro no dezembro laranja a gente não conseguiu essa campanha de rastreio que a gente faz todos os anos inclusive alguns anos fizemos reuniões participando dessa campanha da FDD e do estado junto né que é o dezembro laranja alguns funcionários da parte administrativa do estado foram inclusive para dentro da HU e para o hospital Santa Tereza para fazer já inserção no CISREG para esses pacientes já fazerem cirurgia aqueles que não teriam acesso à cirurgia no dia então a campanha do dezembro laranja é uma campanha muito importante e no ano passado ficou só informativa então realmente o ano passado não foi tão intenso assim por conta da pandemia a gente atende mais de 100 pacientes no dia da campanha faz várias cirurgias e não tinha como realmente fazer aglomeração concordo que a gente precisa intensificar mais as campanhas principalmente de conscientização da população mas o objetivo do estado nesse momento é educar a ponta através da CIV 366 de 2013 que regula a televermato todo paciente que vai ser encaminhado para o estado precisa passar pela telemedicina nesses 4 meses que a gente tem de 2021 a gente teve mais de 10 mil laudos já de telemedicina em 4 meses tá e agora eu volto para Blumenau quase mil laudos são de Blumenau então por que que Blumenau tem tanto diagnóstico de câncer de pele porque eles procuram porque eles rastreiam porque eles têm uma ponta muito boa os exames de Blumenau raramente são invalidados porque a gente também pode invalidar os exames se a foto não tá boa se não tá bem inserida a identificação do paciente se os dados não estão ok se alguma coisa não tá batendo não tem como laudar esse exame certo e o Blumenau faz super bem então eles têm uma equipe que não muda com frequência isso é muito importante toda hora a ponta fica mudando toda hora a gente tem que educar ensinar orientar de novo isso é uma coisa que acaba atrapalhando mas eu tenho notícias boas para trazer na telemedicina nós estamos com os laudos zerados todos os pacientes que foram encaminhados laudos até ontem já estão laudados tá e por conta da pandemia alguns ambulatórios foram sustentos alguns ambulatórios eletivos foram sustentos mas os ambulatórios de câncer de pele não então nós não tivemos causa nas cirurgias de câncer de pele isso nos ajudou de certa forma então a gente também não tem fila de espera para cirurgia do câncer de pele tá dentro do mesmo mês então é inserida no sistema a gente lauda o médico da ponta precisa estar ligado de que esse laudo está no sistema e inserir esse paciente no CISREG por isso que é tão importante a gente educar a ponta inserindo esse paciente no CISREG dentro do mesmo mês ele opera então é isso que a gente tem que bater na tecla que a doutora Lucila falou que a Maria Conceição falou também que é o diagnóstico precoce é isso que salva vidas claro que eu não estou dizendo que não é muito importante o tratamento da doença que o tratamento está tratizado mas se a gente pegar a doença no início a possibilidade curativa é muito maior e é nisso principalmente nisso que o estado está investindo logo que o paciente chega aqui a gente já encaminha para a cirurgia e a teledermato para outras doenças também o paciente já chega com o exame micológico no médico dermatologista já chega com o resultado de exames de sangue para iniciar algum imunobiológico alguma coisa para as doenças autoimunes ou para a psoríase tá então assim isso realmente agiliza e no caso do câncer de pele agilizou muito muito todos os laudos que eu tenho aqui na frente para serem feitos no momento são laudos de hoje então a fila está realmente gerada e é isso estou à disposição para as dúvidas que venham a surgir aí ok obrigado Karen obrigado pela sua explanação que bom que a telemedicina nesta questão da dermatologia está funcionando bem boas notícias aí que você nos dá quando você falou aí a questão de Brumenau procura acha é uma questão importante realmente investir na prevenção como foi falado aqui enfim eu vou abrir a palavra agora para para os deputados deputados e também para quem já expôs anteriormente pode se quiser fazer mais alguma questão deixo a palavra livre consulto se alguém que queira fazer uso da palavra deputado Vicente Caropreso com a palavra senhor presidente as pessoas que estão participando desse importante debate de esclarecimento a respeito do problema do melanoma como tudo em medicina o diagnóstico precoce é o fundamental e para nós termos um diagnóstico precoce nós temos que ter equipes lá da ponta da saúde da família e com uma saúde estruturada dentro dos municípios para que isso possa acontecer não adianta apenas existir um método que é um método como foi já colocado pela Karen é um método que serve de exemplo para o Brasil e quanto mais cidades eles se inserirem nesse nesse projeto mais cedo farão os diagnósticos agora dependemos de outras coisas dependemos de uma equipe que queira aprender queira se aprimorar que não seja tão trocada como foi falado ali que ela não que persista sempre a mesma equipe para até consolidar os ensinamentos e até as manhas como a gente diz para ir fazendo o diagnóstico cada vez mais precoce porque senão fica complicado existem ainda pessoas que chegam num grau avançado e pouca coisa se consegue fazer numa situação como essa então esse é um tipo a Karen sabe do que estou falando é uma das coisas que mais deu prazer em falar eu conheci pessoalmente ali no prédio do anexo onde funciona e realmente não é apenas isso é a teleconsultoria são outras formas de telemedicina também que vão se aprimorando e aqui em Santa Catarina é um terreno fértil nós temos a maior cobertura nacional de equipe de saúde da família isso favorece mas o que não favorece é a pele a pele é um é um é um problema né pra nós que somos descendentes muitos de europeus e acabamos não tomando os devidos cuidados e pelas profissões muitas principalmente as pessoas expostas no campo trabalho de lavour acabam ficando com mais possibilidade de desenvolver esse tipo de problema então tudo se resume em treinamento tudo se resume numa organização mas com respeito às filas com respeito a todos os procedimentos e assim esse como eu como eu poderia dizer Santa Catarina tá dando aula aula pro Brasil inteiro tem pessoas tem estados que pelo menos na minha época vim aprender aqui como é que faz como é que não faz enfim é uma das coisas que funciona bem né o tele ECG o teleeletrocardiograma é uma coisa que existe em tudo que é canto todos os praticamente expostos e né do estado inteiro tem uma cobertura de praticamente 100% então antigamente se viajava 12 horas 20 horas pra se fazer um um eletrocardiograma um exame que demora nem um minuto né e com o laudo em cima isso que é importante né nós temos uma retaguarda que fornece o laudo na hora com precisão porque o pessoal é coordenado por expertos por mestres né então é muito pouco provável erros nesse nesse trajeto desde o paciente sentar ali pra ser examinado até o laudo diagnóstico e depois o tratamento específico quando necessário é importante também finalizando né que seja divulgado tudo isso essa divulgação no meio médico no meio social vamos dizer assim é muito importante né pra que se faça o diagnóstico precoce e que tem caminho sim que é lógico pode ser aprimorado aqui ou ali mas isso depende de nós de nós profissionais de saúde e de nós que pertencemos ao sistema público de saúde porque daí sim as coisas elas acontecem da maneira que tem que acontecer parabéns a toda a equipe e as pessoas que deram seus depoimentos e um abraço especial a Karen da secretaria muito obrigado deputado Vicente Calo Preso consulto deputada se deseja fazer uso da palavra bom dia a todos bom dia presidente vai ser bem rapidinho quanto ao assunto abordado pela doutora Lucilda eu concordo plenamente melanoma é a prevenção e assino embaixo as palavras do doutor Vicente Calo Preso eu não vou dar muito palpito porque eu sou advogada eu não sou médica entende então mas é por aí mesmo certo agora em matéria de prevenção já que a Karen está aí em matéria de prevenção que é bom que tu leve a secretaria de saúde até porque eu tive o marido bioquímico meu marido já foi secretário de saúde do governo Pedro Evo Campos nós tivemos hospital na Isara então eu sou meio metida assim a dar palpite é levar ao secretário que em matéria de prevenção não só do câncer do melanoma em todos os tipos de câncer em vários tipos de doença Santa Catarina o índice de prevenção é muito baixo porque todo mundo sabe que para chegar um diagnóstico tudo é caro certo então o pessoal vai relaxando vai relaxando é verdade até quem pode pagar relaxa certo então que fizesse uma campanha de governo mesmo nas prevenções da saúde se bem que eu sei que agora está todo mundo voltado para a pandemia né mas era bom lá na frente pensar nisso com carinho com amor e com vontade de fazer tá bom carinho é só eu sei que não é guria de recado mas está representando o secretário né então é uma mensagem assim que eu acho que Santa Catarina inteira deseja foi não doutor Vicente carro preso é é uma uma solicitação que eu queria fazer também para Karen eu queria saber como quando para onde que são referenciados os pacientes que precisam de biópsias eles são referenciados para quais centros eles são autônomos em termos de região ou via Florianópolis mesmo e onde são feitos né na época lá eles eram feitos ali no Nereu no hospital Nereu Ramos as biópsias como é que se procede hoje só para entender assim né também o que acontece cada cada macro região tem os seus hospitais de assistência terciária eu considero esses hospitais amarelo a gente considera assistência terciária mesmo aqui temos no Nereu o doutor Daniel Roltausen que opera mas é só o doutor Daniel mesmo que tem ele no Nereu depois tem o HU o Hospital Santa Tereza e o CEPOM o CEPOM acaba ficando que é principalmente com a Tatiana acaba ficando alguns pacientes que já estão lá e que estão fazendo diagnóstico já tiveram um câncer ou já tiveram câncer de pele e fazem um novo diagnóstico tá mas aqui sobrecarrega é um pouco mas aqui sobrecarrega é o HU o Nereu e o Hospital Santa Tereza que cresceu muito o Hospital Santa Tereza há dois anos tem residência médica uma residência médica aprovada pelo MEC e em vias de credenciação pela SBD tá e que tem quatro residentes agora no momento que é o segundo ano e que tem até cirurgia micrográfica que é uma cirurgia de alta complexidade então o Hospital cresceu muito e que melhorou muito os nossos índices aqui de cirurgia o paciente vai direto para cirurgia isso que é o mais importante não só aqui nas outras regiões também se está factuado com o município ele ser operado com o cirurgião plástico porque alguns municípios não operam com dermatologista né tem cirurgião geral cirurgião plástico enfim a gente dá o diagnóstico de melanoma tá e o paciente não vai tomar primeira consulta para pedir exames para rastreio não ele já vai para a cirurgia então já é marcada a cirurgia não só aqui como nas outras macro-regiões também isso diminui aquela ainda em vinda de paciente né ambulância terapia já vai para operar mesmo obrigado Karen está pedindo a palavra a Maria Conceição deputado caro preso eu vou passar a Maria Conceição em seguida para a vossa excelência eu pediria inclusive eu vou atender dois minutos a imprensa aqui se o senhor pudesse nesse meio tempo ir conduzindo a nossa reunião aqui por gentileza perfeito presidente ok eu só queria complementar eu gostei muito de ouvir as palavras da Karen da doutora Lucilda deputada Ada tocou numa coisa super importante o deputado caro preso também falando de conscientização a gente precisa sim levar mais educação e saúde conscientização nós em 2018 fizemos uma campanha na praia passamos quase o dia todo munidos com todas as proteções com três médicos auxiliando fazendo ali o exame com quem quisesse ver né sua pintinha ó é perigoso procure um médico distribuindo material informativo com todas as questões doutora Lucilda falou uma coisa importante protetor solar às vezes pro uso ele ainda tem um preço elevado pra uma pra um produto que que protege né a exposição do sol também os horários de exposição do sol é deputada falou em conscientização em acesso ao diagnóstico em acesso ao tratamento e isso a gente tá aqui hoje não falando só no câncer de pele mas a gente fala em todos os tipos de câncer quando a gente quer uma campanha pra todos é pra todos mesmo é o diagnóstico precoce é super importante nós estamos vivendo aí numa época de pandemia que tá todo mundo agora que tá dando uma relaxada e eu acho que também preocupa esse relaxamento porque até então tava todo mundo assustado com o vírus invisível que nos assombra aí diariamente levando várias pessoas e isso também esse vírus ele contribuiu pra que as pessoas não procurem o diagnóstico né fique em casa e daí estamos preparados pra quando esse pessoal sair pra essa demanda reprimida que estamos tendo então essa questão deputado caro preso falou em biópsias também isso nos preocupa não só como a gente sabe já nós fizemos a campanha do outubro rosa eu costumo falar que nós trabalhamos prevenção de janeiro a janeiro existe aí essa campanha dezembro laranja é agora conscientização também do câncer do melanoma agora em maio em outubro outubro rosa novembro azul e por aí nós vamos né com levantando a bandeira do diagnóstico precoce mas as questões de biópsias nos preocupa nós temos hoje por exemplo Karen eu até gostaria que tu verificasse isso pra nós enquanto associação de pacientes a respeito da biópsia de câncer de mama a biópsia por esteritaxia que o único prestador que nós temos do nosso conhecimento é o HU e ele não tá pegando ele não tá abrindo agenda enquanto ele não atender mulheres dentro de 30 dias então daí a gente fala que não temos fila e na real nós temos uma fila e fantasma porque se ele não abre agenda como que ele vai identificar e desculpa eu queria que você verificasse isso porque eu tenho como comprovar eu tenho como provar que tem pessoas aguardando por biópsia por esteritaxia e daí a gente já fala a gente já tá aí vivendo assombrosamente não podendo sair tentando todos os cuidados possíveis não sendo não tendo atendimento como devido para o acesso a diagnóstico e daí isso tudo se tu não tem um diagnóstico como diz aí o câncer de pele você mesmo comparou você mesmo falou tem 90% de probabilidade de puro o câncer de mama 95% e se a gente chega no estado de diagnóstico avançado isso só onera os cofres entendeu o tratamento é caro para câncer então por que não trabalharmos mais forte na prevenção de repente abrir um outro prestador de serviço é impossível que aqui só tenha um prestador de serviço para uma biópsia por esteritaxia então eu acho que a gente deveria sim ver olha gostei muito da explanação Karen você foi excelente na sua apresentação mas a gente quer mais eu como paciente literalmente nós estamos falando de câncer de pele eu sinto na pele como paciente pela demora do tratamento eu sinto na pele dos pacientes que nós atendemos na associação então quando a gente fala eu desculpe essa essa conotação mas é sentir na pele mesmo e era isso eu eu sempre falo que nós não estamos aqui nós estamos aqui para ajudar a gente faz um papel do controle social nós não queremos briga com ninguém muito pelo contrário nós queremos ser aliados nós queremos prestar informação de qualidade para o paciente que nos procura então é assim estamos sim fazendo material de informação continuamos dando informação mas precisamos interrompemos a programação pois agora transmitiremos ao vivo a reunião da comissão de constituição e justiça e você acompanha ao vivo no youtube a reunião da comissão de saúde continue acompanhando a programação da tval aqui na tv e também no youtube construção civil também agricultor rural então a gente precisa ter um olhar mais atento né nessa questão de proteção vai ser a diminuição aí nos custos no valor do protetor solar é isso gente obrigada pela atenção às vezes eu me inflamo um pouquinho mais mas isso é a questão de paciente a gente está aqui para colaborar o que nós queremos além da informação é essa incorporação dos medicamentos na padronização é importante isso também salva vidas porque se eu não tenho ali informação não tenho acesso ao tratamento então pelo menos eu tenho dignidade de ter uma qualidade de vida e ter acesso aos medicamentos muito obrigada obrigado Maria Conceição com isso então nós estamos fazendo indo para a parte final consulta se ainda alguém gostaria de fazer alguma colocação vejo que a deputada eu gostaria então vou passar deputada em seguida a Karen também pode fazer suas manifestações finais deputada não só para concluir quanto a conscientização ou Maria Conceição acho até que deveria ser feita uma campanha violenta não só do câncer do melanoma de todos os tipos de câncer mas o melanoma tal eu me lembro dessa campanha que vocês fizeram nas praias eu me lembro bem foi muito boa e até as pessoas liam e diziam bah não sabia bah não sabia quem está veraneando não é o ignorantão quem está veraneando é gente de classe média e eu me lembro muito bem de escutar algumas frases nesse sentido agora eu teria que ser uma campanha institucional do governo no seu todo na televisão nas rádios nos jornais é uma maneira de prevenir porque tem que ser tipo aquele negócio falar toda hora entende até embrenhar dentro dos ouvidos e a pessoa acordar que realmente muitas vezes até eu mesmo falho entende já passou da época de eu fazer minha prevenção de câncer tanto de mama quanto de ovário todos aqueles negócios de mulher que tu sabe muito bem entende se o homem também tem a sua parcela tem vários tipos de câncer que dão os homens igual a mulher até o de mama tem tem um primo meu que teve homem que teve câncer de mama entende então quer dizer a coisa é mais séria do que se pensa mas como eu sei que as atenções estão todas voltadas para a pandemia né e eu fiquei dez dias internada também com o tal do covid no hospital né eu eu por enquanto não estou achando tão ruim né pelo fato de que nós temos que combater um inimigo oculto mesmo né agora não custa nada caminhar paralelo eu acho que dá que caminhar junto tá bom era só isso que eu tinha pra dizer obrigado deputada obrigada deputada cara também para as suas últimas colocações gostaria também de falar alguma coisa sim passarei em seguida tá pode ligar seu microfone não só rapidamente para esclarecer que eu não sei da fila dos outros cânceres mesmo não não tenho esse conhecimento posso verificar e vou passar para o doutor André sobre a biópsia e serotáxica porque que só tem esse prestador tá mas eu realmente não tenho conhecimento eu só sei do câncer de pele que como foi a única foram as únicas agendas que permaneceram abertas a gente fez a busca ativa através dos pacientes que foram positivos para melanoma na nossa teledermática só para esclarecer que realmente não tenho essa informação obrigado Karen pelas suas manifestações sua intervenção também Lucila para as suas considerações finais muito obrigada eu gostaria muito de enfatizar que é claro a gente trabalha com tratamento a gente sabe da necessidade de incorporação de tratamento eu acho que o mais ainda nesse momento o mais importante e o mais interessante para o estado é lidar lá com a nossa o básico o básico do básico que é a prevenção primária e eu insisto muito também como já falaram aqui da distribuição de protetores solares ele é caro ele é caro para a proteção que se deve ter a maioria da população de Santa Catarina não compra então as campanhas de prevenção poderiam vir acompanhadas da distribuição de protetor solar a gente teve uma época muito boa no SUS brasileiro em que se fazia direto todas as instituições do Brasil faziam campanhas de prevenção claro isso é uma coisa a nível nacional mas nós em Santa Catarina poderíamos fazer com todos os NACOMs do estado também campanhas de prevenção eu sou muito favorável a isso chegar lá com melanoma metastático porque veja a Karen está falando de uma área secundária vamos dizer assim o diagnóstico a biópsia e o tratamento mas essa pessoa que nunca chega lá para fazer a biópsia que ele não sabe que existe uma lesão de pele que pode se transformar num tumor extremamente maligno é isso que as pessoas precisam saber quando elas chegam lá para fazer a cirurgia muitas vezes já chegam num estadio 3 da doença que logo logo vai metastatizar vai dar metástase e esse paciente vai morrer da doença porque nós também não temos como tratar a doença metastática o tratamento é muito ruim no SUS então assim essa conscientização básica esse esclarecimento da população é o mais importante que tem que bom que tem telemedicina que bom que tem gente lá na ponta que faz a cirurgia que bom que tem na colônia Santa Tereza quem hoje faz cirurgia dermatológica mas assim como é que esses pacientes chegam até lá como é que eles sabem que ele tem uma doença né para nós no CEPOM eles chegam avançados a maioria a maioria chega com uma biópsia e com metástase essa é a grande realidade de Santa Catarina não leva tempo para entrada depois que chegou lá para fazer biópsia mas e antes disso a maioria da população nem sabe o que é melanoma não sabe que aquela lesão de pele pode dar problema não sabe que no seu olho está perdendo a visão por causa do melanoma a gente tem muito melanoma de globo ocular em Santa Catarina é incrível mas tem as pessoas não usam um óculos de sol com uma quantidade de raios UVA e UVB que tem aqui então esse esclarecimento claro eu poderia estar falando de remédio aqui de todos a imunoterapia tudo isso mas eu acho que não é uma coisa estadual nós temos hoje no CEPOM esqueci de falar isso e eu acho que isso é uma coisa muito importante inclusive nós temos hoje no CEPOM a compra de medicamentos de extra de medicamentos que não são pagos pelo Ministério da Saúde através de um projeto que nós fizemos de novas drogas então ele é muito interessante mas podemos tratar com imunoterapia apenas 7 pacientes com doença metastática de melanoma metastático esses 7 pacientes que estão se revezando já há 2 anos e hoje nós temos a curabilidade de mais ou menos 20 pacientes infelizmente só isso mas é uma a imunoterapia extremamente curável ela cura o melanoma de pele nós temos tido isso no CEPOM se nós pudéssemos ter para todos os pacientes já que é uma falha muito grande de não ter a prevenção o tratamento correto bom esse foi o meu recado e muito obrigado pelo convite e agradeço e estou sempre à disposição muito obrigada nós que agradecemos doutora Lucila pela sua importantíssima participação trazendo aqui seu depoimento seus alertas a Maria também a Maria Conceição representando a MUC a Karen representando a Secretaria de Estado da Saúde vamos deixar o apelo para que se incentive as campanhas de conscientização e também essa luta para a inserção desses medicamentos nas diretrizes diagnósticas será uma luta de todos muito obrigado a vocês muito obrigado por esta participação importante nós estamos com o nosso tempo esgotado mas o deputado Jair Mioto ainda pede a palavra ainda lhe passo rapidamente a palavra deputado Jair Mioto presidente apenas para parabenizá-lo e parabenizar a todos os palestrantes e lembrar que esse deputado também entrou com um projeto instituindo e organizando a telemedicina em Santa Catarina que vem corroborar o que a Karen falou muito obrigado parabéns vossa excelência a todos obrigado deputado Jair Mioto Maria da Conceição não quero encerrar sendo deselegante eu vejo que você está com o dedinho erguido aí 30 segundos para a conclusão não é só para registrar que nós encaminhamos o ofício com alguns encaminhamentos sobre essa esse nosso debate é só isso tem alguns questionamentos e encaminhamentos ok obrigada obrigado a você muito obrigado a todos tenham todos um bom dia está encerrada a presente reunião